A canola é uma planta originária do clima frio, desenvolvida a partir de melhoramentos genéticos da cousa. Dos seus grãos, podem ser extraídos dois importantes produtos. O óleo para o consumo humano e para a produção de biocombustíveis e o farelo, rico em proteína para a alimentação de animais. No Brasil, a Embrapa participa de estudos para ampliar as áreas de cultivo da canola para além da região sul. Assim como ocorreu com a soja e com o trigo, experimentos vêm sendo realizados para tropicalizar a canola e tornar essa planta adaptada ao clima quente do cerrado brasileiro. Atenta à transformação digital na agricultura, a Embrapa Agroenergia desenvolveu uma ferramenta para auxiliar os produtores rurais, o aplicativo Mais Canola. Uma solução digital que facilita o acompanhamento de todas as fases do plantio. Além de conter informações sobre as principais cultivares disponíveis no mercado e listas de herbicidas, inseticidas e fungicidas registrados, o aplicativo Mais Canola também permite o cadastro de fazendas e dados da cultivar plantada. O aplicativo também possui uma calculadora que permite ao agricultor saber com precisão a quantidade ideal de sementes para obter plantios mais uniformes. O usuário pode ainda gerar gráficos e relatórios sobre as suas safras e obter informações sobre cursos, eventos, publicações, notícias, vídeos e podcasts relacionados ao tema. Baixe o aplicativo Mais Canola e conheça as possibilidades de produção. E como essa planta é uma opção viável para a rotação na entre-safra da soja e do milho, permitindo a cada ano aumentar a produção de grãos, óleo e proteína por hectare. Canola, a terceira oleaginosa mais importante no mundo, com potencial para ser semeada em até 8 milhões de hectares no Brasil, em sistemas sustentáveis no cultivo de inverno e de safrinha. Abertura Abertura Obrigado.